Diz teu nome, por que você merece entrar no Big Brother? Olha, meu nome é Cristiano Leonardo Machado, eu sou técnico em informática, sou também dançarino performático, sou travesti da noite, mas eu sou só dançarino, sou só performance. Eu tenho uma banda de sempre desmolhados cover performática também, e junto com os meus amigos Mario Hach e Jonathan Zimmer, a gente se apresenta pelo Brasil todo. O meu objetivo de entrar no Big Brother é justamente pra quê? Pra eu poder mostrar que o transformismo não está ligado necessariamente a homossexualidade. Eu só quero mostrar pra vocês que eu também sou capaz, que eu também sou um herói, que eu sou uma pessoa digna de fazer a alegria de todo o Brasil. Muito obrigado, votem em mim.